Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? A televisão é como se fosse um outro universo. Tudo lá funciona do seu jeito próprio. É tudo mais engessado e a gente até acostumou e nem acha estranho ser tudo tão certinho, né? A gente só fica imaginando o tanto de coisas que não pode, né? E hoje eu vou te contar algumas dessas coisas proibidas nos canais de televisão no Nerd Show. Então vambora! A gente voltou a viver a era dos reality shows e toda emissora tem pelo menos um pra chamar de seu. Um dos que estão na grátis da Record é o Power Couple, que leva casais de celebridades pra disputar algumas provas enquanto eles convivem dentro de uma mansão. Cada casal ganha um mimo de 80 mil reais pra participar do programa. Só que pra manter essa grana intacta, eles precisam cumprir uma série de coisas impostas pela emissora. Caso contrário, eles podem perder o cachê. Aí tá, vamos ver o que é proibido. Uma proibição compreensível é a de não querer participar de alguma prova ou dinâmica proposta pelo programa. Porque se tiver lá, você tem que topar tudo que foi relativo. Você fala assim, ah não, isso aqui não faço não como brócolis. Ah, eu não consigo fazer competições sobre brócolis? Não dá. Porque também, senão já vira bagunça, né? Imagina alguém não querer levar um choquinho desses aí, por exemplo. Eu tô passada, chocada. É a pior dor que eu já senti na minha vida, eu odeio choque. Com certeza. Todos os participantes também devem evitar fazer gestos obscenos, né? Tipo, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e esse aqui também, enquanto eles estiverem lá dentro, né? Provavelmente é uma proibição que partiu dos editores dos programas, porque até as meninas de edição aqui devem ter ficado nervosas quando tendo que dar um tanto de blã. Imagina na televisão. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. E depois que o programa acaba, eles ainda são obrigados a participar de qualquer programa que a Record chamar enquanto o contrato estiver ativo. Ai, mas aí já é tortura, né? Essa gente é difícil. Cruel. Senão, eles não têm que devolver só os 80 mil, mas sim os 80 mil e mais qualquer coisa que eles tenham ganhado durante o programa, que eu acho um preço muito justo pra te falar na verdade. Pra não ir lá, não sei, Gugu. Eu não entendi o que ele falou. E pra evitar propaganda política contrária aos ideais da emissora, é proibido falar de qualquer político dentro da mansão. Já na fazenda, as proibições começam nas roupas dos participantes. Eles não podem levar nenhuma roupa com marca aparente, com algum patrocinador e nem mesmo com a imagem de algum artista nacional vivo. Só pode artista internacional ou brasileiros que já foram ver se no céu tem pão. E ursinhos de pelúcia também não podem entrar na fazenda. Imagina o Júlio do Cocoricó escutando um absurdo desse, o que ele ia fazer da vida? Quando você era mais novo, eu tenho certeza que te subia um arrepio na espinha assim, só de escutar a abertura do Linha Direta. Acertei, né? As histórias eram narradas de um jeito tenso, e as encenações podem até ser toscas, vendo hoje. Mas na época, meu filho, era muito pior que muito filme. E o programa passava de noite, porque os temas eram sempre bem pesados. Daí corta pra uns programas tipo Cidade Alerta, Um Brasil Urgente. É praticamente a mesma coisa do Linha Direta. Só que com detalhe, não tem encenação, é tudo real. Pensando nisso, surgiu uma proposta que ainda vai pra análise, de proibir esse tipo de programa entre as 6 da manhã e as 10 da noite em qualquer emissora. A proposta foi feita virtualmente por um cidadão comum no portal E-Cidadania no Senado Federal. E como ela teve mais de 22 mil assinaturas, ela vai pra análise. As pessoas favoráveis à proibição defendem um ponto muito simples. Esses programas usam das piores tragédias de forma sensacionalista e bastante agressiva, mas usam isso como desculpa pra falar que tá informando, sabe? Só que se a gente parar pra pensar, a mesma notícia dada pelo Datena ou em jornal de bancada convencional, o tom é diferente e essa agressividade não podia estar em um horário tão acessível pras crianças como é hoje em dia. A questão não seria proibir, mas sim jogar pra mais tarde. Já que cenas de ação, crime e violência fictistas não podem passar, o que as reais poderiam dar. Se isso for aprovado, eu quero só ver a treta que esse treino vai dar. O Bom Dia e Companhia tem um histórico de apresentadores adultos. Isso mudou quando o Yud e a Priscila assumiram o programa, mas eles já eram adolescentes. A faixa etária dos apresentadores caiu mesmo quando o Mateus Hueta e a Ana Júlia, que fizeram parte da novela Carrossel, se tornaram os apresentadores oficiais em 2013. E aí que veio uma treta, que um juiz resolveu proibir a participação dos dois atores mirins no Bom Dia e Companhia. Na época o Mateus tinha 11 anos e a Ana só 8. O programa chegou a ficar sem os dois aparecerem por alguns dias, até que o SBT foi atrás pra tentar reaver a situação. Acontece que dependendo do tanto de horas trabalhadas e do trabalho desempenhado, realmente é proibido que as crianças assumam certas posições de trabalho. Outra coisa que interfere na legalidade da coisa é se o trabalho afeta de alguma maneira o desenvolvimento da criança. Por exemplo, ele acontece no mesmo horário da escola, ou as tarefas são tantas que a criança não consegue ter tempo de estudar ou até de brincar. Tudo isso o pessoal leva em consideração. Mas não era o caso do Bom Dia e Companhia, que provou que as crianças não tinham problema nenhum com a atração e por isso elas acabaram voltando pro comando do programa. Na mesma época, o mesmo juiz também tentou proibir o menino de fazer parte de uma peça de teatro dirigida pelo Miguel Falabella, mas a decisão também foi derrubada. Um dos melhores argumentos é que, se a gente proibir as crianças de trabalharem sob qualquer circunstância, quem vai interpretar as crianças nas novelas? No cinema? Na séries? Vai ficar igual o Chaves, que tem que ter oito anos na malhação. Nossa, esses adolescentes e tal, o cara barbundo. Fica muito estranho. Imagina um três, é demais se as gêmeas ouçam, né? E olha que elas eram só dois bebês quando começaram a atuar lá atrás. É verdade. E só um lembrete aqui, você já está me seguindo no Instagram, arroba canal net, ou não? Ah não, você está perdendo tempo porque lá tem conteúdo nostálgico de segunda a segunda pra você. A gente não para só sobre aqui, tem conteúdo extra. Vai lá, arroba canal net. E esse ano é um ano importante porque é ano de eleição. E eu já dou a deixa aqui pra vocês irem atrás de regularizarem o título de vocês, tá? Deixar tudo nos trinques pra segunda metade do ano, não perde tempo. Dito isso, junto com as eleições, sempre vem aquilo que até o mais patriota dos brasileiros deve odiar, né? A propaganda eleitoral. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. Sou o Thiago Salles, o Gato Louco. Dia 15 de novembro, vote 19 e 5, 5, 5. Eu vou eliminar os ratos lá da Câmara e abrir o prefeito 19. Para de palhaçada. Você já parou pra pensar em como são as regras pra um vídeo desses ir pro ar em rede nacional? Kid Bengala 14.033. Aqui não tem moleza. Sou pau pra toda hora. É, tem muita coisa que as equipes dos candidatos precisam se atentar, né? Caso contrário, a multa pode ficar salgada pro lado deles. Uma das regras começa no dia 30 de junho. Ela diz que depois dessa data fica proibida qualquer transmissão de programa que faça referência a qualquer um dos candidatos ou pré-candidatos. E nesse caso, a multa nem vai pra eles. Quem paga a multa é a emissora que fez a transmissão. E a punição pro candidato é um possível cancelamento da candidatura. No mês seguinte, em agosto, as emissoras não podem mostrar os candidatos. Nem fatos da candidatura, nem pesquisas, nem entrevistas. Enfim, nada relacionado ao período eleitoral. Porque cada segundo da televisão conta como propaganda pra um político. E quando eu faço propaganda, você tem que lembrar que pode ser tanto positiva quanto negativa. Porém, vale ressaltar que chamadas de debate político ou quais são os primeiros colocados em uma pesquisa podem acontecer de boa, tá? As emissoras de televisão, de rádio ou qualquer outra mídia que for fazer um debate pros candidatos precisam ter esse processo apresentado e aprovado pela justiça eleitoral e todos os envolvidos precisam assinar um contrato com todos os termos do debate. Você pode reparar que, às vezes, o debate de uma emissora tem uma dinâmica diferente de outra. E tudo isso está previamente acordado com os candidatos. E no horário eleitoral, a legenda, o intérprete de Libras e a transmissão em todos os canais abertos são obrigatórios, independente do tempo que cada um tem disponível. E isso pra todos os cargos. Presidente, senador, governador e deputado. Também tem um horário certinho pra cada tipo de propaganda. E se alguma for ao ar fora disso, é multa na emissora também. Programa não recomendado para menores de 10 anos Vocês devem ter reparado que, de uns anos pra cá, antes de começar um programa ou bem na hora que ele começa, aparece a classificação indicativa na tela, né? Aquela dica pra quantos anos a pessoa tem que ter pra ver aquele conteúdo. Classificação livre. Isso era um Nerd Show, né? Nerd Show é classificação livre. Todos podem ver? Mentira? É mentira. É 18 mais. Não, mentira. Não sei. Tem uma cartilha que diz que cenas de violência, agressão, consumo de drogas, nudez e insulação sexual são proibidas antes das 18 horas. Então qualquer pessoa pode assistir qualquer conteúdo até esse horário. Depois disso, as emissoras podem transmitir conteúdos não recomendáveis para menores de 10 e 12 anos, que é violência moderada, aparição de arma de fogo ou arma branca, agressão violenta, bullying e por aí vai. Em 14 anos é a mesma coisa, só que com mais evidência ou com mais tempo de tela. Uma mudança grande vem com a classificação dos 16 anos. E pode tudo desde que não seja muito explícito. Mas aí também é um negócio meio... É, pode tudo, mas desde que não seja tudo. Mas assassinato, violência, tortura, tudo pode, né? E aí com 18 anos aí que pode tudo mesmo. É importante lembrar que isso tudo é uma classificação indicativa. Ou seja, é pra ajudar os pais a nivelar o acesso das crianças a um conteúdo X ou Y. Mas quem decide de fato o que cada criança vai acessar, aí é com vocês aí, entendeu? Os caras só dão as indicações lá e é isso aí. Bom, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E ó, tem mais vídeo pra você ver aqui no NET. Temos um vídeo que aparece aqui. Temos um vídeo que aparece aqui. E tem eu aqui só mesmo, tá? Mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!